Você é bem que eu é viado e que ele está, oh gaiá Me lhe é escutado, te lhe faz, oh e que te lhe faz, oh gaiá Mas tu é um gaietido, não com o e que ele está, oh gaiá Me lhe é escutado, te lhe faz, oh e que te lhe faz, oh gaiá Me lhe faz, oh gaiá